Boa noite! 18 adultos com síndrome de Down vivendo juntos durante 4 dias para exercitar a autonomia e a independência. Essa experiência virou o documentário Expedição 21, recém-lançado no Palácio dos Festivais em Gramado. O diretor do filme, que está conosco hoje, tem se especializado no tema. Ele foi premiado por Cromossomo 21, longa-metragem que se transformou em projeto de estímulo à inclusão de pessoas com deficiência, reconhecido pela ONU. Nosso convidado é o cineasta, escritor e educador social Alex Duarte. Também participam do programa a jornalista e documentarista Daniela Salé, Marcos Santuário, editor de cultura do jornal Correio do Povo e a atriz Débora Finocchiaro. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Alex, muito obrigada por participar do nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, Expedição 21 retrata o primeiro reality show com pessoas com síndrome de Down na América Latina. De onde surgiu essa ideia? Eu trabalho há quase 11 anos com pessoas com deficiência, logo depois que eu tive um insight, um start, quando eu conheci uma pessoa com síndrome de Down. Então, nesses quase 11 anos de convivência com pessoas com deficiência, eu percebi o quanto a maioria das pessoas com síndrome de Down vivem uma vida sem independência. Então, quando eu comecei a perceber o quanto essa galera queria ter autonomia para decidir as suas próprias coisas, poder casar, namorar, ter uma vida completamente normal como nós, eu criei a Expedição 21, que nada mais é do que uma imersão para pessoas com síndrome de Down, onde elas têm a oportunidade de tomar suas próprias decisões em qualquer esfera. E como funcionou? Foram três times que vocês criaram? Exatamente. Foram quatro dias onde 18 pessoas com síndrome de Down foram divididas em três equipes, que chamavam equipe autonomia, equipe maturidade e equipe protagonismo. Cada uma dessas equipes passavam por diversas tarefas dentro da casa, porque eles ficaram numa casa, longe dos pais, desse reduto um pouco protetor que às vezes existe, longe do celular, da internet, totalmente focado a essas tarefas, que exigiam tomada de decisões, exigiam protagonismo e principalmente ter uma vida completamente livre para que eles possam tomar suas decisões. Então, tinham provas de localização para saber se localizar. E, Lívia, todas as tarefas da Expedição 21, elas foram criadas através de um questionário que eu criei com os pais três meses antes. Existia uma inscrição para poder participar da Expedição 21 e os pais colocaram nessas inscrições quais eram as crenças do que eles achavam que os filhos não conseguiam fazer. O que você acha que o seu filho não é capaz de fazer por ter síndrome de Down? E, nessas crenças, a gente elaborou essas tarefas e mostramos o quanto eles conseguiam realizar essas tarefas. E isso foi filmado e agora a gente está transformando isso em uma pesquisa científica, que vai ser protocolada pelo Comitê de Ética, pelo médico e neurocientista Dr. Fernando Pinto Gomes, mostrando que eles são capazes, sim. Alex, eu fico imaginando que deve ter sido uma rica de uma experiência reunindo essas pessoas. Agora, esse processo de seleção, obviamente, os pais precisaram autorizar. Como é que foi? Você abriu inscrições? Como é que foi o processo para selecionar esses jovens e adultos que seriam habilitados para participar do seu projeto? Daniela, nós abrimos as inscrições através do nosso site, que é o Cromossomo 21, que hoje o Cromossomo é um projeto social. E a primeira, para a gente poder selecionar quem fosse participar da Expedição 21, a vontade tinha que ser do jovem, do inscrito. Se a gente via que tinha interferência de um pai e de uma mãe, ah, porque eu quero que esse jovem participe, essa pessoa não era selecionada. Então, a vontade tinha que ser da pessoa. Então, foi a partir dali que a gente começou a fazer a primeira seleção dos jovens com síndrome de Down. Então, a gente recebeu várias inscrições, nós selecionamos pessoas de vários lugares do Brasil, norte, nordeste, sul e sudeste, de todas as classes. E era uma inscrição gratuita, para que a gente pudesse favorecer todas as classes. Alex, tu disseste que, primeiro, parabéns pelo projeto, parabéns pelo teu trabalho até agora. E tu disseste que o teu envolvimento com essa temática surgiu a partir de um encontro pessoal. Exato. Aí, tu fizeste um filme, né? Sim. O Cromossomo 21. Bom, e agora tu partes para um reality. É mais ou menos essa a trajetória. Certo. Tem o momento pessoal do encontro, né? Que mexe contigo. E aí, tu vai fazer um filme. Por que fazer um filme? E o que significou fazer o Cromossomo 21 para ti nesse processo agora? Santuário, tudo começou há 11 anos atrás, quando uma redação de jornal, eu era repórter de redação de um jornal impresso, na minha cidade de Natal, São Luiz Gonzaga. Eu fui incumbido de fazer uma matéria sobre uma jovem com síndrome de Down, Adriele, que tinha passado no vestibular para nutrição. Quando eu recebi essa pauta, eu cheguei com preconceito. Eu achava que a Adriele não daria conta de responder as minhas perguntas. Então, eu fiz perguntas bem limitadas, porque eu achava que ela não daria conta. Veja só, o preconceito nada mais é do que aquilo que você antecipa sobre algo que você não conhece. Eu não conhecia. Eu sou de uma geração, da geração 90, que não conviveu com pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência estavam em escolas especiais, segregadas, coisa que a gente não vê no modelo educacional hoje, que existe, é o correto, né? Dentro da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, quando eu cheguei e fiquei de frente para a Adriele para fazer a entrevista, quem fez a entrevista foi ela. Santuara, a primeira pergunta que a Adriele fez foi, Alex, você tem um melhor amigo? Eu respondi, tenho, porque eu não tenho. Dificilmente alguém me convida para tomar um sorvete. Lá de vez em quando, alguém me convida para um aniversário para dizer que está fazendo inclusão, por obrigação. Mas amigos de verdade, como você tem, como as pessoas ditas normais, pessoas comuns e típicas têm, para contar suas confidências, para dormir em casa, para sair junto em festa, tem uma vida completamente normal. Eu não tenho. Será, Alex, que você pode ser o meu melhor amigo? Cá estou eu, aqui, com esse start, esse despertar de consciência, onde eu comecei a conviver com a Adriele, ser amigo da Adriele e a conhecer esse universo da diversidade, da inclusão social. Então, naquela época, eu tinha concluído um documentário sobre o Haiti, a missão de paz. Eu fiquei 12 dias no Haiti, relatando a missão de paz e mostrando as crianças que comiam bolachas de barro numa missão que eu fiz. E dali eu sabia que eu queria muito fazer cinema, mas com um cunho social. Veja bem, claro que o cinema tem que entreter, mas eu acredito que nós também temos, nós como formadores de opinião, como artistas, provocar reflexão nas pessoas. Então, ali eu percebi que eu queria fazer um filme, uma ficção, uma longa-metragem, na condição de cineasta, que tivesse, pudesse provocar a reflexão das pessoas. E eu tinha encontrado o meu tema, a síndrome de Dow. Eu não queria falar sobre síndrome de Dow. Então, com a convivência com a Adriele, eu fui para dentro da casa dela e nessa, quando eu estava na casa com ela, ela começou a fazer muitos relatos de como era a vida dela. Então, eu só via que era a família que incluía, eu não via as pessoas, os colegas dela em escola regular, convidando ela para sair. Ela queria ter uma vida como nós e não tinha essa oportunidade por causa do preconceito. Surgiu, então, o filme Cromossomo 21, que é uma ficção, que saiu da minha cabeça, que é a história da Vitória com síndrome de Dow, que se apaixona pelo Afonso, que não tem a síndrome. Mas não é uma história sobre síndrome de Dow, é uma história de amor, de possibilidades e como a sociedade vai receber esse casal fora dos padrões. Isso foi que ano mesmo que você fizeram? A gente começou a gravar em 2010 e o filme teve oito anos de produção, de regravações e eu sou muito honrado de ter essa grande artista aqui participando desse programa, que é a Débora Finocchiaro, que foi a mãe da protagonista e deu muita voz a esse filme com um talento indiscutível, que é a Débora Finocchiaro. E a Adriele fez a protagonista, não é? A Adriele, que foi a pessoa que me despertou para esse mundo, inclusive, ela queria ser atriz. Dizem, bom, Santuário, para ela poder ser atriz, você tem que ter talento, não é? A profissão de atriz requer muito estudo, né? Então, a primeira coisa que a gente, quando a gente começou a fazer o laboratório, que eu escrevi o roteiro, eu disse, Adriele, você tem que saber decorar o texto, né? Eu vi que ela tinha talento para a tela e eu coloquei para ela, Adriele, amanhã eu estou aqui e você tem que decorar a cena 1, 2. Mas, se você não decorar, o papel não vai ser seu. No outro dia, no horário marcado, ela tinha decorado a cena 1, 2, 3, 4, 5. Ela queria muito aquele papel. Nossa! Era o desejo dela e ela conseguiu. Eu já vou aproveitar que a Débora está aqui. Como é que foi esse encontro e se teve laboratório, essas coisas, enfim? Ai, agora eu resolvi perguntar para a Débora, né? Desculpe. Foi incrível e eu queria... A gente não chegou a ter laboratório, para mim foi tão natural, Eu já fiquei enturmada como se eu vivesse com aquelas pessoas com síndrome de Down a vida inteira. Já era a minha turma. Eu queria ficar com eles mais que qualquer outro da equipe. E tendo passado por essa experiência tão legal, né, Alex? Que tu me proporcionou, na verdade, porque eu nunca tinha convivido tanto com eles. E vi como, nossa, assim como criança, né? Eu amo estar perto de gente que é transparente e sincera. E eu acho que a grande característica das pessoas que têm síndrome de Down é o amor, é a clareza, é a transparência que tanto faz falta para nós, normais, entre aspas, bem grossas, né? E o que eu queria te perguntar, já que eu estou nessa tarefa de perguntar aqui, é que eu acho curioso, e vendo como tu te envolveu nessa história que tu entrou completamente em cabeça e a tua vida virou isso, né, Alex? A tua vida virou o cromossomo 21. Eu vejo como tu seguiu a tua carreira, está sendo norteada por isso. O que que tu viu hoje? Porque eu continuo vendo esse preconceito, aliás, o preconceito cada vez maior em relação a todos os tipos de diferenças, né? É uma... a segregação, ela está mais acirrada do que nunca, no que a gente está vivendo hoje, esse caos mundial, não acho que é só aqui no Brasil, eu acho que é mundial mesmo, esse retrocesso. E o que que eu vejo? Quando eu vejo pessoas com síndrome de Down, o mesmo preconceito. Eu vejo pouquíssimas pessoas que conseguem ter uma relação natural. O que que tu vê disso? Essa transformação, se há uma transformação real. Se realmente há uma abertura, se é menos segregado, se é mais respeitadas, se são respeitadas as diferenças, enfim. Débora, nesse universo que eu tenho transitado muito, que é o universo da deficiência, eu tenho percebido que o preconceito está diminuindo com a criação e elaboração de novos conceitos. Eu acredito que o preconceito não tem como a gente acabar, de fato, ele 100%. Porque todos nós, seres humanos, somos preconceituosos, faz parte do nosso cérebro reptiliano, né? Hoje eu estou estudando o nosso julgamento. Eu estou estudando psicopedagogia clínica, estou fazendo uma formação nessa área e a gente percebe muito isso. Nós estamos o tempo todo julgando as pessoas e como a gente tem que se policiar para isso não acontecer. E o que eu mais vejo dentro dessa esfera da deficiência é que, pior do que a falta de informação, é a informação errada que a gente recebe. Por exemplo, eu também tinha essa mesma ideia, ideologia quando a gente começou, o cromossomo 21, de que as pessoas com síndrome de Dow, elas eram o cromossomo do amor. Que eram as pessoas que são mais fofas, queridas. E não é verdade, é porque as pessoas com síndrome de Dow, durante toda a sua vida, receberam muito amor. E por isso que elas são amorosas. Mas hoje eu conheço pessoas com síndrome de Dow que têm... Terríveis. São, que têm uma índole que também não é boa, né? São seres humanos particulares, indiferente da sua deficiência ou não. Elas são diferentes. Então, como é importante a gente sair desses vínculos, esses estigmas que acabam criando mais preconceito. Tem uma menina que faz parte, Débora, do nosso projeto, que é a Tati Piancastelli. É atriz também. E ela fala muito, parem de me chamar de especial. Por que especial? Todos nós somos especiais. Eu não quero ser tratada de forma diferente. A síndrome de Dow é um detalhe do que eu sou, mas não responde o que é verdadeiramente a minha conduta, de quem eu sou para a sociedade. Parem de me chamar de especial, parem de falar de cromossomo do amor. Eu também tenho os meus defeitos. Eu acho que a palavra especial, ela é algo que se usa ainda muito pelas famílias, pelos profissionais, para sanar algo que não precisa ser sanado. Não precisa. Foi criado para ser sanado. Não precisa. A síndrome de Dow é uma condição genética que faz com que a pessoa com síndrome de Dow tenha algumas características. E essas características, elas são físicas e algumas questões relacionadas ao intelecto. Mas nada disso impede que elas se tornem pessoas independentes como nós. Ponto. Então, como é importante a gente fugir desses preconceitos, né? E também dar oportunidade para que eles falam. Alex, eu estou falando aqui por pessoas com deficiência, mas como é importante dar voz a eles. Falar deles, com eles aqui, né? Isso é muito importante. E intelectualmente, o que que os diferenciam? A síndrome de Dow, ela existe um processo cognitivo, que é a conexão das sinapses do lado esquerdo e direito, né? Para que essas sinapses, elas se encontram, para que a gente tenha a nossa parte racional. Nós, pessoas comuns, nós temos um intelecto que chega até o QI 70. A pessoa com síndrome de Dow é um processo cognitivo mais lento, 30% a menos. Algumas pessoas com síndrome de Dow, tem outras que são mosaicas ou alguma outra que tem, que não tem deficiência intelectual e que hoje está sendo provado. Mas o que que a gente tem que entender? Que cada ser humano tem a sua particularidade, cada um tem o seu tempo de aprender. E nós vivemos hoje numa era em que é difícil nós escutarmos o outro. A gente está sempre se antecipando, querendo falar, vivemos num mundo muito frenético e a gente não respeita o tempo da pessoa. A gente está já pensando o que a gente vai responder para o outro, né? A gente não para para escutar. Então, as pessoas com deficiência intelectual, elas precisam ser primeiramente respeitadas dentro da sua particularidade, do seu universo, entendeu? Para que isso ocorra, nós, pessoas típicas, pessoas comuns, precisamos dar essa oportunidade, né? Quebrando esses preconceitos. Quando você começa a trabalhar com elas no audiovisual, quais são as principais dificuldades que tu encontraste, Alex? Porque é um momento diferente, né? Assim, o encontro pessoal e tal é um momento. Mas o momento de posicionar-se frente a uma ação pré-determinada, com roteiro, uma expectativa e tal. Que dificuldades tu encontraste e que facilitações aconteceram exatamente pela condição deles? Tu sabes, Santuário, que eu tive mais dificuldade com as pessoas comum na hora de gravar o Cromossomo 21 com as pessoas com deficiência. Eles são, as pessoas com deficiência intelectual, não vou rotular porque a gente está falando aqui e a importância é a gente não rotular, mas particularmente sobre o Cromossomo 21, aqueles que foram chamados para fazer o filme, que tinham síndrome de Dow, eles foram com tanto amor, tanta vontade, gana para fazer aquele papel, que eu não tive problema em set com eles. Eu tive problemas com atores sem síndrome de Dow, que também não estavam há muito tempo na área. E aí a gente trabalha com aquela questão, né, Débora? Você que é artista deve conhecer. A gente tem pessoas, por causa do ego, da prepotência, da arrogância, que a gente tem que saber trabalhar e isso, às vezes, cria alguns abismos em set. Foi mais difícil isso, trabalhar com os ergos, do que trabalhar com as pessoas com síndrome de Dow. Com síndrome de Dow. Pelo contrário, a Adriele, ela protagonizou cenas no filme Cromossomo 21, que são cenas assim que você fica, caraca, que soco no estômago. Teve uma cena, que a Débora vai lembrar, que é a cena em que, quando eu fiz a preparação com a Adriele, ela tinha que entrar, a Adriele, a personagem Vitória, numa ONG com os pais. E esses pais se reuniam nessa ONG para introduzir seus filhos na sociedade, ajudar seus filhos a serem aceitos. E a cena que a Adriele tinha que fazer, ela tinha que entrar nessa ONG e dizer que não adiantava aquelas reuniões naquele ambiente fechado, que o mundo lá fora tinha que ouvi-los. E aí, antes de a gente começar a gravar essa cena, eu trouxe ela para uma sala e disse, Adriele, esse é o momento em que você vai colocar tudo para fora, todo o preconceito que você já me relatou, tudo que você já sofreu, você vai abrir aquela porta. E eu usei a palavra quebrar tudo. Quebra tudo. Literalmente, ela quebrou tudo. Ela entrou na cena e ela protagonizou uma cena muito real, que veio dentro dela, inclusive falas que não estavam no roteiro. Ela usou a fala, que vai mexer muito com vocês, ela dizia assim, Se Deus fosse bom, Ele não permitiria que pessoas com síndrome de Down nascessem no mundo. Olha o estágio de consciência. Vamos analisar isso. Por que ela sofreu tanto preconceito, que se Deus realmente é bom, será que por que Ele permitiu que pessoas nascessem assim? Então, foi tanta verdade, e isso bate uma provocação em nós aqui, que nós, pessoas comuns, a gente que não tem envolvimento com pessoas com deficiência, às vezes a gente não está percebendo o quanto essa galera está sendo desempoderada, o quanto essa galera não tem a oportunidade de se expressar, e o quanto nós, sem querer querendo, temos preconceito com eles. E há um... Eu vi também, convivendo com o cromossomo 21, também a questão dos pais, como é delicado isso, né? De que forma a gente se trabalha, porque não adianta, porque que nem um professor reclamando que os alunos não o escutam, ainda mais hoje, que a gente vê uma era de pequenos ditadores, né? Só ligar a televisão é tudo de guerra, como é que não vão ser pequenos ditadores? Todos vendo só a arma. A dificuldade, às vezes, dos pais de aceitarem a vergonha, às vezes, não só os pais, os familiares, da vergonha, às vezes, de ter alguém com a síndrome, ou de superproteger... Perfeito. ...aquela pessoa de um jeito que não é. Então, o que eu sentia, assim, com os meus colegas do filme? De ter uma relação horizontal. Tipo, tá, Adriele, que nem com a Adriele, né? Vamos, Adriele! Tipo, de ter uma relação de irmandade, assim, realmente dessa horizontalidade. Natural, né, Débora? Que era isso que fazia que a gente fizesse crescer o objeto maior, que era o filme. Que não era eu, que não era ela, que era outra coisa. Como sair do nosso umbigo pra contribuir com uma coisa maior. E eu dei uma volta, mas, pra falar sobre essa questão do umbigo, né? Que, às vezes, a gente vê, a gente viu isso, e acho que é muito comum, nos pais, essa super hiperproteção, e o meu filho, que, claro, que também é uma... Um amor excessivo. Olha que loucura. Uma proteção própria. Que faz mal, né? E tem alguns que se baseiam, baseiam a sua vida, os seus valores, naquele filho. projetam, às vezes, os seus sonhos em cima daquela pessoa. Como a gente viu acontecer, claro que a gente não vai citar nada aqui, mas é muito claro que a gente viu acontecer lá no filme, que a gente... Como que tu vê isso? Tu percebe que, através desse trabalho, isso dá... As pessoas vão mudando, tomando mais consciência, porque eu acho que o grande lance é dar novas perspectivas, né? Perfeito. Tudo começa, Débora, na hora do nascimento. Quando o médico recebe, descobre que aquela criança nasceu com síndrome de Down. Como é que eu vou dar essa notícia? Como é que eu dou essa notícia? Posso continuar? Como é que eu dou essa notícia? Dependendo da forma como eu for falar que ele tem síndrome de Down, eu posso estigmatizar a vida dessa pessoa. Se eu falo como muitos médicos falavam antigamente, e alguns ainda falam, nossa, o teu filho tem síndrome de Down, vai ser teu parceirinho de chimarrão, vai ser uma criança que... Vai ter algumas condições, pode ser que ele morra com 40, 50 anos de idade. Você está tendo uma bola de cristal, né? Você, como profissional médico, imaginando como vai ser o futuro dessa pessoa, já dando prognóstico, dentro do teu achismo, nenhum médico tem certeza sobre absolutamente nada. Um diagnóstico dado, ele tem que ter muito cuidado, porque quem está recebendo isso pode levar como algo real para o resto da vida. Carimbar. Carimbar aquilo, você está carimbando. Por isso é importante a gente fazer isso. Então, tudo começa no nascimento. E se eu digo para aquele pai maior, seu filho tem síndrome de Down, o que vai definir são as condições que seu filho vai crescer num ambiente acolhedor, num pai que acredita, que aposta no seu filho, numa sociedade completamente inclusiva, ele vai ser uma pessoa independente, ponto. Não existe graus na síndrome de Down. Isso as pessoas têm que saber. O que determina é as condições que essa pessoa vai receber para que ele possa se tornar uma pessoa autônoma. Depois disso, tem a família. Como essa família vai acolher essa pessoa? Se eu superprotejo o meu filho, qual é a informação que eu estou mandando para esse cérebro? Se eu superprotejo, não deixo ele sair, não deixo ele tomar as decisões, não deixo ele atravessar a rua, qual é a informação que eu mando para esse cérebro de que ele não é capaz? Não sou capaz. Sendo que não é capaz, aonde ele vai operar? Na incapacidade. Então, tem que tomar muito cuidado para eu não desempoderar esse filho em todos os momentos. E tudo começa na infância. Então, para quem é mãe e pai, eu não sou pai e nem mãe, alguém aqui é pai e mãe? Não? Não. Lívia? Não. Também não ninguém? Mas quem é pai e mãe sabe que existe um instinto materno e paterno, de assegurar a sua cria, de defender a sua cria, mas a superproteção, a proteção, ela é essencial. Quando eu protejo, eu dou amor, a educação, mas quando eu superprotejo, aí sim, eu corto, as possibilidades dessa pessoa se defender do mundo, porque um dia, o pai e a mãe não estão mais aí. Quem vai cuidar dessa pessoa? Interessante que tudo que você está dizendo cabe exatamente para qualquer um de nós. Qualquer um de nós. E para qualquer filho. porque essa informação mandada para o cérebro que você não é capaz, isso tem muito pai que faz com crianças que nascem normais. Sim, tu domestica, né? Exatamente. E essa informação que tu estás dizendo, ela acaba sendo vinculada ao processo de crescimento. Claro que tu apontas para essa questão de que a criança com síndrome de Down, ela precisa ainda mais, e acho que esse é o ponto fundamental de tudo aquilo que uma criança que não tem síndrome de Down também precisa. Exatamente. E aí quando tu fazes um filme e tu colocas essas crianças junto com pessoas que não têm síndrome de Down, tu estás de alguma maneira colocando todos eles num mesmo ambiente. Exato. para uma transformação, né? E você viu como a gente tendencia? Falamos de crianças, não são crianças, né? São pessoas, tem pais e mães que o filho tem 34 anos e está chamando de criança ainda. Quando eu chego, como é que a gente percebe que alguém chegou na fase adulta quando ela completou 18 anos? Mas isso não quer dizer se ela é uma pessoa com autonomia, certo? A autonomia e a independência ela é algo que se adquire com maturidade, com vivência. Então é muito importante a gente perceber isso. Eu estava participando do programa do Como Será na Globo e eles me perguntaram, Alex, como é que a gente sabe se alguém com síndrome de Down pode morar sozinha já? Eu disse sim, mas isso serve para uma pessoa com síndrome de Down sem a medida que a gente vai ver se essa pessoa está pronta para morar sozinho é se ela tem a maturidade suficiente para tomar conta de um lar. Ponto. Para com ou sem deficiência? Simples assim. Tem tanto filhinho mimado que não consegue sair de casa, é a nossa geração canguru aí. E se a gente for pensar, Daniela, o morar sozinho não significa autonomia. A autonomia, a palavra autonomia parece que é uma restrição individual, mas todos nós no mundo dependemos uns dos outros para sobreviver. Então, por mais que essa palavra tenha essa conotação individual, auto, domínio próprio, domínio, ela não quer dizer isso, porque todos nós dependemos uns dos outros para sobreviver. Então, autonomia não significa que morar sozinho é que eu vou ter autonomia. Quem, agora, quem toma as suas próprias decisões, quem pode decidir para onde quer ir, isso sim, para mim, é uma pessoa com autonomia. Alex, em uma entrevista, você falava que percebeu isso da mãe da Adriele, de que ela não, ela não via as filhas de forma diferente, ela tem outras filhas, se não me engano, não é? Gostaria que você comentasse rapidamente como isso ajudou, então, a Adriele no seu ponto de vista. Completamente, Lívia. Ela faleceu, né? A Cleusa foi uma grande parceira nessa nossa caminhada com o cromossomo 21, ela não está mais entre nós, mas no tempo que ela esteve aqui, ela fez a diferença, porque ela sempre apostou na filha com síndrome de Down. Quando a gente decidiu fazer o cromossomo 21, pensa, 11 anos atrás, muitos profissionais disseram, será que ela vai conseguir sair da condição de atriz depois de fazer esse filme? Ela vai beijar um menino sem a síndrome? E aí, será que ela vai conseguir lidar depois com o real e a ficção e a mãe? Imagina, tenho certeza disso. Ela é uma pessoa como nós e eu, desde cedo, tratei a Adriele como as minhas outras filhas. Por isso que é importante nós, como pais e mães, sabermos separar o que é proteção e o que é superproteção. Bom, agora a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. O Frente a Frente já volta. Estamos de volta. O Frente a Frente de hoje fala com o cineasta, escritor e educador social Alex Duarte. Alex, como foi a experiência dessa pré-estreia do Expedição 21? Nós temos algumas imagens aí do dia da pré-estreia. Como é que foi para vocês essa experiência? Foi sensacional. A gente conseguiu, inclusive, fechar a rua de Gramado meio que antecipando o tapete vermelho que é tão esperado no Festival de Cinema de Gramado em parceria com a Prefeitura de Gramado, né? Porque a gente falou por que a importância de a gente colocar um tapete vermelho para essa galera? Por que a gente colocou, vocês estão vendo as imagens aí, para que eles pudessem se sentir empoderados. Eu tenho certeza que foi um dia inesquecível para eles. Lívia, nós recebemos 22 estados do Brasil. Foi uma sessão super disputada, mais de 800 pessoas entre pesquisadores, pessoal da área de educação e os maiores influenciadores da inclusão social do nosso país. Foi muito legal. Que bacana. Santuário como curador do Festival de Cinema. Eu queria entender também, vocês certamente vão entrar nesse papo, mas o significado que tem o filme com essa qualidade, com essa temática que está em Gramado. É extremamente marcante isso. E com o Alex, eu lembro do primeiro momento em que foi apresentado lá o projeto em Gramado. Se não me engano, o João Pedro Tio era o presidente da Gramado Tour, que coordena lá os eventos e coordena o Festival de Cinema. E foi trazido para um momento lá numa tarde de sábado, se eu não me equivoco, onde a gente estava envolvido em tantas coisas. E, de repente, Gramado se transformou, porque havia centenas de pessoas ali no recreio gramadense para um projeto. E aí, como o Festival de Gramado é um lugar onde a gente recebe lá 500 jornalistas de várias partes do país e também do mundo, imaginamos que foi um momento muito importante para que o projeto tomasse força. Com certeza. Isso foi em 2016. A Débora também estava presente nessa sessão especial do Cromossomo 21, a gente fez um lançamento. Foi um sucesso. Logo depois, a gente esteve em 18 salas de cinema do Brasil. Foi um filme muito bem criticado pela Folha de São Paulo, os maiores veículos de comunicação. E o mais barato, Olha o Barato Santuário, é um filme totalmente independente, que foi buscado na raça, feito de forma cooperativada. Depois, sim, a gente teve a Lei de Científico e a Cultura para finalizar ele, mas que deu tudo certo e abriu luzes para essa discussão da inclusão social. Eu sei que cinema é entretenimento, mas quando a gente consegue provocar a reflexão das pessoas inconscientemente com um tema como esse, é bárbaro. e esse movimento não é só entretenimento. Eu acho que nós, com a arte, acho importante, a gente tem uma tarefa e uma missão fundamental através da arte, é um caminho de questionamentos e transformações incrível. Aliás, isso a gente tem que falar com toda propriedade mais do que nunca. Porque o mundo, desde que o mundo é mundo, existe arte. É só imaginar um mundo sem música. Então, a nossa missão, a nossa tarefa é continuar contribuindo e tornar esse mundo mais humano e mais digno através do nosso trabalho. Eu queria perguntar se esse movimento lá em Gramado que foi, assinando embaixo do que a Débora diz, claro, do que foi relatado aqui pelo Santuário, se isso se repetiu agora com este segundo filme que foi bem recente, foi há pouco tempo e vai se repetir durante o Festival de Cinema. Exato, Daniela. A gente está anunciando em primeira mão aqui, Lívia, o documentário Expedição 21. Ele vai ser um dos filmes homenageados também esse ano no Festival de Cinema de Gramado. vai ter uma sessão especial no dia 19 de agosto, então o pessoal está convidado para assistir. E também em outubro o filme vai ser homenageado no Festival de Dula Briefing em Los Angeles, Brasil, um filme festival lá no Reduto de Hollywood, junto com a galera da inclusão que vai estar prestigiando esse evento lá em LA. E que horário vai ser? Já tem? Não temos horário ainda. Não tem a tarde. Tem a tarde. Mas tem um detalhe também importante que eu queria comentar, Alex. Tu deves ter visto um filme chamado Colegas. Sim, do Marcelo Galvão. O Marcelo Galvão vai estar conosco lá no Los Angeles Brasil no filme festival. Ótimo. É porque o Marcelo, quando a gente recebeu o filme do Marcelo lá, o Rubens Evald, José Wilker e eu, a gente assistiu o filme e ficamos muito impactados porque para quem não viu ainda o filme, é maravilhoso. Recomendadíssimo. Ele decidiu pegar jovens com síndrome de Down e fazer um road movie. algo impensado até então. E ele fez isso. Bom, queria te dizer que foi a partir desse filme também que ele começou a ser visto como um cineasta importante no universo brasileiro, não só para o cinema, mas para o audiovisual. Hoje o Marcelo Galvão, ele é o primeiro diretor brasileiro a produzir o primeiro longa-metragem brasileiro totalmente pago pela Netflix. Netflix, que é o Matador. Que é o Matador. Que nós apresentamos em Gramado também. Que legal. Então, ele teve um impulso importante com colegas, depois ele faz um outro trabalho e aí ele vem com o Matador. quer dizer, ele entra num universo que é do entretenimento, mas não só. Claro. A gente fala hoje de streaming, a gente está pensando ah, é só diversão? Não. Tem ali muitos documentários e tem vários filmes. A minha pergunta, então, para ter a pergunta, aí é impulsionado por isso também esse trabalho maravilhoso que o Marcelo Galvão fez e está pensando já na segunda parte do Colegas. Tu acreditas que pode ser possível através da produção audiovisual trabalhar ainda mais esse universo de inclusão e o que está faltando para que isso aconteça mais? Perfeitamente. Eu acredito, se a gente for pensar em ficção, antigamente nós não víamos pessoas com deficiência protagonizando filmes, né? Nós tínhamos Dusty Hoffman, nós tínhamos Champagne, né? Champagne, aham. Em papéis de pessoas com deficiência, mas eles não tinham deficiência, eles eram atores. Hoje você vê pessoas com deficiência no papel de protagonistas fazendo cinema de verdade, não tem alguém fazendo por eles. Então a gente está numa evolução bárbara que a gente precisa destacar. Agora, na parte documental, eu acho que isso é importantíssimo. Se a Expedição 21 ela chega ao grande público, nós vamos conseguir mostrar para todas as esferas, desde pais, médicos, educadores, o quanto a inclusão ela é benéfica. Inclusão social não é favor. Inclusão social é um direito e ela faz bem para nós, pessoas típicas ou não. Então é muito importante a inclusão social não só chegar no cinema, mas chegar em outras esferas. Mas o cinema, com certeza, é um caminho para que isso aconteça. Alex, falando nisso, recentemente aqui no Sul se lançou um movimento em defesa da Ancine, em defesa da liberdade de expressão e tudo mais. E eu gostaria de te perguntar um aspecto que é fundamental para qualquer realizador audiovisual, independente, gente do teatro também, o financiamento dos projetos. E quando se trata de um documentário, muitas vezes é até mais difícil do que o patrocínio, o financiamento de um filme de ficção. Como é que você financia os seus projetos, mesmo que eu saiba que você está se dedicando muito mais a atuar como educador social, enfim, mas muitos outros filmes poderão vir, como é que se busca os recursos? Daniela, eu sou inconformado, se eu não encontro possibilidades dentro dos financiamentos, eu encontro, eu dou uma outra, um outro jeito de realizar. Então, eu acho que hoje o projeto Chromossumo 21 é um projeto muito potente, que ele abre espaço para audiovisual, para produzir. Hoje eu trabalho com palestras, cursos e em congressos, mas eu também tenho essa parte do audiovisual. Então, eu encontro parceiros, empresas que queiram associar o seu nome a um projeto social. Veja bem, há 10 anos atrás, quando eu batia importa, importa, para que os empresários e as empresas fossem apoiar o Chromossumo 21, eles não queriam associar a sua marca à deficiência. Muitos falavam, eu vou te ajudar, mas eu não quero que a minha marca apareça. Eu dizia, não, isso não é inclusão. Isso não é a verdadeira inclusão que a gente busca. Hoje, isso mudou. Hoje as empresas estão apostando em diversidade. Se você ligar a televisão hoje, você vai ver que a maioria das propagandas fala em diversidade, porque esse público é muito gigantesco. No cinema, na televisão, no mundo, porque essas pessoas estão aparecendo. Por mais que a gente viva hoje num Brasil muito preconceituoso, em várias esferas a gente vê isso acontecendo, nós, artistas ou educadores sociais, pessoas ou formadores de opiniões, nós temos que ir por esse vórtice, buscar uma maneira, através do nosso trabalho, mostrar que é possível a diferença, quanta diferença faz o bem. Existe em termos de leis de incentivo ou que tu tenhas encontrado algo específico para projetos que tenham esse viés como o teu projeto ou não? Ele entra numa proposta junto com os demais? Existem alguns projetos sociais relacionados para pessoas com deficiência e diversidade. Existe o Instituto Alana, eles têm o Video Camp, que é uma plataforma tipo streaming onde eles adquirem conteúdos na área de deficiência para ter e para poder dar oportunidade para esse público. Então, hoje estão se criando várias oportunidades nessa área e o Video Camp é um deles que eu conheço e que é muito bacana, vale a pena o pessoal conferir. Quem quiser conferir até pode entrar no site do Instituto Alana e conhecer esse trabalho riquíssimo. Alex, e dentro desse universo todo que eu vejo que tu não para, o que tu está projetando agora a médio e longo prazo? Débora, eu acho que a Expedição 21 ele veio com uma proposta muito legal porque ele está se transformando num projeto de cunho científico onde ele comprova de que forma o ambiente, a interação com o meio ele pode mudar a sua autoestima e também o seu desenvolvimento. Se eu vivo hoje num ambiente que opera no campo das possibilidades que aposta pelo melhor que eu sou, tudo mudo, caraca, eu estou num ambiente que acredita em mim, um pai que acredita em mim, uma sociedade que aposta em mim. A Expedição 21, Lívia, ela foi um projeto onde nós simulamos uma sociedade completamente inclusiva. Os inscritos quando entraram, botaram os pés dentro da Expedição e eu disse galera, a partir de agora não existe mais síndrome de Down. Não estou querendo botar embaixo do tapete, não é isso. A deficiência, ela existe para a gente dar acessibilidade. Eu como pessoa comum, como educador social, eu tenho que dar acessibilidade para que essa deficiência ela seja respeitada. Mas o foco da Expedição era falar o que? Em potencialidade. A gente vê os pais, a maioria dos pais, educadores e profissionais sempre falando da falta. Ai meu Deus, meu filho demorou para falar. Ai ele não conseguiu ainda ter autonomia. Ele é diferente do outro. Nunca é pela farta. Veja só, a gente vive num sistema... Isso é todos nós, né? Isso não é... Não, e... serve, né, Débora, para pessoas sem deficiência também. Como a gente tem que mudar o nosso... a nossa maneira de pensar. isso é bíblico, né? Orar e vigiar. Jesus Cristo falava muito nisso. Então, hoje o Cromossomo 21 é um projeto que ele foca nas potencialidades das pessoas com deficiência. Um foco, claro, na vida adulta. Porque o que eu mais vejo hoje são pessoas com síndrome de Down que acabam estacionando na infância por conta de uma série de imposições que vem desde a escola, que vem desde os pais e que vem da sociedade. A gente precisa mudar e modificar. Alex, tu acabou de falar em Jesus Cristo. Qual é o foco religioso da tua vida e como é que isso se dá no teu trabalho? Deus, para mim, é o meu foco maior. Eu acho que quando eu falo em Deus, não vamos falar em religiões, né? Cada um tem a sua religião, mas todo mundo acredita, tem fé em algo maior. Eu acho que o bem que você faz através do teu trabalho é Deus falando por você. Então, qual é o seu propósito? Por que você está aqui hoje? Nessa passagem. O que você tem feito? Não só por você, não olhar só para o seu umbigo, mas pelos demais, né? Porque é muito fácil eu me defender, eu ver o que é bom para mim, mas e para o outro? O que eu tenho feito? Através do talento que eu tenho, que eu desenvolvi, através do que eu sou bom, as minhas habilidades, o que eu tenho feito para ajudar as pessoas? Os meios de comunicação, quem é artista tem muito esse poder, né? A câmera, o microfone, o jornalista, o publicitário, quem está em evidência tem um grande poder de comunicar de forma correta. E aí a gente vive num país, né? Santuário, num país não no mundo onde está baseado em fake news, vamos falar em fake news, hoje na internet você é muito influenciado e manipulado com algo que a imprensa diz. E quando você, aí vamos voltar para Deus, para a fé, né? Quando você tem Deus, quando você consegue usar isso como norte, você consegue se centrar, o teu centramento, a tua consciência, o que você tem feito de bom para o outro e para a sua vida também. Lívia, ou posso falar? Por favor, Lívia. Deixa eu te perguntar o seguinte, você falava em potencialidades. Eu acho que a gente ainda é muito ignorante a respeito das pessoas com síndrome de Down. Por exemplo, as pessoas no quesito direitos de cidadãs, como todos os cidadãos que somos nós, enfim, podem casar, precisam autorização dos pais, não precisam, podem votar, essa questão de morar sozinha, essa autonomia, depende de alguma autorização, de alguma tutela, de alguém. Eu queria entender um pouco mais porque eu acho que a gente, compartilhando essas informações, ajuda também a multiplicar com os nossos vizinhos, com gente próxima. Quais são os direitos, enfim, das pessoas? Decididamente iguais aos direitos de todos nós? As pessoas com síndrome de Down, Daniela, são civiamente capazes. A lei mais recente que é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela garante o direito para a pessoa com deficiência intelectual de responder por si mesmo. Mesmo que a gente encontre muitos ainda interditados, que a gente chama da curatela. Mas hoje, a Lei Brasileira de Inclusão exige que a pessoa com síndrome de Down, ela tenha o direito de responder por ela mesma, civilmente capaz. Então, como é importante a gente falar isso porque uma maneira de a gente empoderar uma pessoa com deficiência é fazer com que ela conheça quais são os seus direitos. Quando eu conheço quais são os meus direitos, eu me empodero e eu consigo exigir da sociedade aquilo que não está sendo feito. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui é o modelo de escola. a escola regular que eu e vocês estudaram é escola para qualquer pessoa. Quando eu falo qualquer pessoa, qualquer tipo de deficiência. Aí vem um professor, mas eu não estou devidamente preparado, Alex, para incluir uma pessoa com autismo, com síndrome de Down. Aí eu falo para esse educador, professor, porque há uma diferença entre educador e professor. Professor, mas será que realmente essa família que recebeu, essa pessoa com deficiência, estava devidamente preparada? Nós não estamos preparados. Nós simplesmente enfrentamos e damos as condições. Então, o modelo de escola, ela precisa mudar. Nós não podemos simplesmente tirar o direito dessas pessoas e colocar ela para uma escola especial. Isso acabou. Esse é direito das pessoas com deficiência estudarem em escolas regulares e ponto. A escola especial precisa se reinventar agora. Ela tem que ser um centro de estímulo, entendeu? Um centro de estímulo para melhorar a condição dessa pessoa com deficiência, mas escola é escola para todos. Ponto. Você está falando das APAIs, por exemplo, que vão ter que se reinventar? Se reinventar e muitas APAIs estão se reinventando. A APAI faz um trabalho fantástico do Brasil. Aquelas que estão se reinventando. Escola de formação é escola pública ou particular. É a escola que a gente chama de escola comum. As outras escolas são modelos convencionais de onde a gente, eles podem ser um complemento do estímulo dessa pessoa com deficiência, mas ela não é escola de formação. Escola de formação é escola regular. Voltando para a pergunta que a Dani te fez que eu me lembro do cromossomo 21 que faz um tempo já que a gente... Ele termina com os direitos, né? Informando os direitos das pessoas com a síndrome. Exatamente. E foi inclusive você que deu esse depoimento, né? A mãe, no final do filme, ela fala sobre os direitos que ela gostaria que a filha dela tivesse. E o primeiro deles é o direito de amar, né? O que você faria quem está nos vendo aqui agora? O que você faria se você fosse impedido de amar? O que você faria? Às vezes a gente não se faz essa pergunta, né? E é muito interessante a gente pensar, né, Alex e colegas aqui, que essas questões de uma pessoa que tem síndrome de Down é muito semelhante às questões de todos, que é se aceitar. a gente até falou disso ontem, né, Dani? Eu acho que a base da maioria dos problemas é não aceitar quem a gente é. E imagina nessa sociedade aceitar que você tem uma deficiência, como no filme mesmo ou na vida, imagina, a gente viu isso e convivendo, de você olhar no espelho e ver que você não é o modelo que você tinha que ser. E isso não é uma característica de alguém que tem uma síndrome, mas de todos nós. e a nossa sociedade está completamente baseada em você ser uma coisa que você não é nesse sistema político-econômico que a gente, né, da comparação, da competição. Então, tem que eu percebo, assim, de que forma a gente consegue colocar em prática a nossa teoria. Porque, às vezes, a gente vê um discurso dentro dessa problemática. Eu falo como problemática porque é uma problemática ainda, a questão da síndrome, mas como que a gente consegue, ah, de fato, eu consigo teorizar sobre isso, eu consigo tratar bem ou igualmente alguém que tem a síndrome, mas não consigo me relacionar com o outro. Não consigo ter uma relação verdadeira e sincera com o outro, falo mal do meu amigo, continuo competindo, a mesma coisa que ficar aí levantando bandeira e tu não consegue exercitar no teu dia a dia, né? Eu acho que esse é um grande desafio que nós todos vivemos hoje. Exatamente, Deborah. De como colocar em prática o nosso discurso, né? E a sociedade nos ensinou que a gente tem que ser o melhor em tudo, né? Eu tenho que ser o primeiro lugar. Eu, quando eu estava no ensino médio, a própria família, né? Sem querer, ela exigia que você fosse o aluno número um, que você tirasse ideias em tudo. Nunca foi em dar o seu melhor, sempre foi em ser o melhor. E a gente não precisa ser o melhor porque cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu talento e tem espaço para todo mundo. É uma ilusão, né? Simples assim, é uma ilusão. Você acha que quem... Pegando esse gancho, quem que precisa se conscientizar primeiro? A família ou a sociedade? Porque com essa história de superproteger, eu não tenho certeza de que todas as famílias compartilhem com os seus filhos, os seus irmãos que tenham síndrome de Down todos os direitos que eles têm. Quem que tem que mudar primeiro? Vamos mudar todo mundo junto? Pega a mão... Como é que é a sua música? Vamos... Ninguém larga a mão de ninguém. A Débora tem uma música no teatro também que fala muito disso. Por onde a gente vai começar? Era isso que eu ia perguntar? É, mais ou menos isso. Maravilha. O livro que vocês estão aí, que é o terceiro livro, Como Empoderar Pessoas com Deficiência, é meu último livro, né? Eu falo muito que a gente vive no tripé, né? Que é o... Para que a gente tenha o empoderamento, o empoderamento tem que vir da família, que é a base. Nós temos o educando, a pessoa com deficiência que recebe e a sociedade. A sociedade um todo, escola. Para que esse empoderamento, ele aconteça, nós precisamos estar unidos. As três coisas. Mas eu falo e asseguro vocês que a primeira conscientização, ela está dentro de casa. Então, a família é o principal incentivador da pessoa com deficiência. No momento em que essa pessoa nasce, nós recebemos o diagnóstico do médico, mas quem vai interferir nessa mudança, independente se o diagnóstico for bom ou ruim, vai ser o pai e a mãe. O pai e a mãe é a mola maior para que esse filho se desenvolva. Se eu vivo num ambiente tóxico, que me desempodera, que não acredita em mim, que diz que eu não tenho as capacidades, quem eu vou me tornar? E aí vale para qualquer pessoa. Mais uma vez, né? A gente está falando de famílias, de todos os santuários. Por isso que a Expedição 21, quando as pessoas assistiram, não é um filme sobre a síndrome de Down, é um filme para qualquer pessoa assistir e perceber que essa desautorização que a gente recebe o tempo todo da mídia, dos pais, ele vem de todos os lados. E é a gente que tem que se defender disso. As pessoas com síndrome de Down e deficiência estão em desvantagem, sim. E a gente precisa falar isso por conta dessa rotulagem e que a gente precisa acabar. Alex, a gente falou dos pais que às vezes acabam tendo certos equívocos natural, como todos nós nos equivocamos, mas também acho importante enaltecer e falar e valorizar esses pais e mães que fazem a diferença total. Perfeito. Eu não gosto mais de usar a palavra luta e briga, né? Mas nessa força motriz que é essa transformação dessa realidade, né? Perfeito. E o que que os diferencia? Como é que eles são assim? São incríveis, né? Como? Desculpa. O que que os diferencia? Como é que esses pais são assim? Atitudas. São pais fora da curva que não vão operar no campo da impossibilidade do que... Porque a maioria das pesquisas em educação no país são para afirmar que pessoas com síndrome de Down aprendem menos que os outros. Tudo aquilo que eu vi na Adriele nesses oito meses de convivência e nesses dez anos que eu estou quase onze anos no movimento social. A Adriele é a protagonista do filme. Eu não vi as incapacidades, Adriele. Eu vi as potencialidades. Mas no momento em que eu passei, eu desviei o meu olhar da deficiência e comecei a enxergar as potencialidades. É muito fácil julgar a parte física, né? Eu acho que ele é diferente. Eu não aproximo ele do meu mundo. Eu tiro ele fora. Então, há muitos pais que eles decidem. Porque o modelo médico ensina que quando nasce uma pessoa com deficiência, com síndrome de Down, no caso que a gente está falando aqui, você precisa viver o luto. Luto é o seu filho. Independente não foi o filho que você estava aguardando, porque existe uma espera de quem é mãe e pai, você é o pai e a mãe dele. Você tem que operar no campo das possibilidades. Sair à luta para que teu filho tenha os mesmos direitos de qualquer outra pessoa e ponto. E tem muitos pais no Brasil que hoje dão esses exemplos. Eu posso citar Patrícia e o Fernando Riderich, os pais da Tati. A Tati tem síndrome de Down, é atriz premiada em Hollywood, é premiada em Nova York. Ela hoje viaja o mundo sozinha. Nós temos o Vinícius Treda, que depois de participar da Expedição 21, 20 dias após, está morando sozinho. Dono do campinho, dando palestra. Dono do seu próprio nariz, se sustenta, paga suas próprias contas. Onde estão as impossibilidades que a sociedade coloca? Eu pergunto para quem está nos assistindo. Onde estão? Bom, Alex, o filme Cromossomo 21, ele virou um projeto mais amplo, não é? Inclusive, você foi um dos representantes do Brasil na ONU no Dia Internacional da Síndrome de Down, que é muito bacana. Bom, queria que você falasse um pouco quais são as atividades que vocês realizam hoje, o que vocês estão fazendo para levar essa mensagem adiante. Olha que interessante, Débora, Daniela, Santuário e Lívia. A minha grande paixão sempre foi o cinema, né? Eu estava me formando em publicidade lá no interior, na região das Missões, no qual eu me orgulho muito, e eu sonhava em ser cineasta, mas eu não tinha condições para pagar uma faculdade de cinema e eu fui fazer publicidade, que era mais próximo. Mas, numa entrevista, a minha vida mudou e hoje eu não sou mais, a minha prioridade não é mais o cinema. O cinema é um veículo que eu uso para ajudar nos meus projetos. hoje a minha grande paixão é professorar, ser educador social. É subir em palcos, a gente trabalha com palestras, congressos e cursos para empoderar pessoas com deficiência intelectual que estão na fase adulta. Porque se acredita muito, Lívia, que quando, ok, ele não recebeu estímulo na infância, nem na adolescência, ele agora está um adulto dependente, será que ele vai conseguir se tornar um independente se ele já não teve isso? Sim, nunca é tarde para aprender. Então, hoje o projeto Cromossomo 21, ele faz, ele realiza diversos eventos dentro da temática da deficiência, através de palestras, através de cursos e também de produções audiovisuais, que são, que é a Expedição 21, que é a websérie Geração 21, que é o Cromossomo 21. Bom, nós estamos, nosso tempo está terminando, nós temos aí um minutinho, mais ou menos. Então, os seus planos daqui para frente, bom, você recém está lançando, o Expedição 21 e esse é o seu terceiro livro. O que mais vem pela frente? Nós queremos levar essa pesquisa do como empoderar pessoas com deficiência, a Expedição 21, que vai se transformar numa pesquisa científica, para outros países, para que a gente consiga inspirar novas pessoas, para que você que é pai, para você que é mãe, para você que não tem filhos com deficiência, acredite e aposte que a inclusão é o caminho. Simples assim. Que legal. Muito obrigada, Alex, por aceitar nosso convite vir aqui até o Frente a Frente. Agradeço esse timaço de campeões que também colaborou aí com a entrevista. Obrigado, Livi. Tá certo. Muito obrigada, Débora, Marco e Daniela. Obrigada, Chico. O Frente a Frente fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.